Música Enquanto eu estava nos braços de uma mulher Eu dei o desprezo àquela que tanto me quer Eu fui envolvido por uma louca paixão Pra aquela que tanto me amava, não dei atenção Uma carta alguém jogou no meu quintal A minha mulher achou E isto foi o meu mal Alguém que sabia de tudo fez esta maldade Meu lar foi destruído E hoje só resta saudade A mulher que juntou-me no mar me abandonou Embora pra longe nunca mais voltou O mundo pra mim já desmoronou A queda que era minha esposa encontrou o que quis Uma carta alguém jogou no meu quintal A minha mulher achou E isto foi o meu mal Alguém que juntou-me no mar me abandonou Alguém que sabia de tudo fez esta maldade Meu lar foi destruído E hoje só resta saudade A minha mulher achou Dentro de mim Dentro de mim mora uma saudade Dentro de mim bate um coração Dentro de mim Dentro de mim Também tem calor Dentro de mim Também tem amor Tem coração que bate, 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 coração 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 que bate, 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 por você Tem coração que bate, 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 coração Coração que bate, bate, por você Dentro de mim Tem uma vontade Tem uma vontade De sentir seu beijo Matar meu desejo Dentro de mim Dentro de mim Tem uma emoção Dentro de mim Bate um coração Tem coração Tem coração que bate, 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 coração Tem coração que bate, 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 por você Tem coração que bate, 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 bate coração Coração que bate, bate por você Dentro de mim tem uma vontade ou um canto De sentir seu beijo, matar meu desejo Dentro de mim tem uma emoção Dentro de mim bate um coração Tem coração que bate, 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 bate coração Coração que bate, bate por você Tem coração que bate, 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 bate coração Coração que bate, bate por você Esta é a banda nova emoção E a gente convida todo o pessoal Pra fazerem a roda, o trenzinho, a festa Todos juntos Todos juntos O jardineira, por que estás tão triste? Mas o que foi que te aconteceu? Foi a camélia que caiu do galho Deu dois suspiros e depois morreu Foi a camélia que caiu do galho Deu dois suspiros e depois morreu Ei jardineira Ei jardineira, vem meu amor Não fique triste, que esse mundo é todo teu Tu és muito mais bonita que a camélia que morreu Não fique triste, que esse mundo é todo teu Tu és muito mais bonita que a camélia que morreu Não fique triste, que esse mundo é todo teu Tu és muito mais bonita que a camélia que caiu do galho Pois só de mira, por que estás tão triste? Mas o que foi que te aconteceu? Foi a camélia que caiu do galho Deu dois suspiros e depois morreu Foi a camélia que caiu do galho Foi a camélia que caiu do galho Deu dois suspiros e depois morreu Ei jardineira, vem meu amor Não fique triste, que esse mundo é todo teu Tu és muito mais bonita que a camélia que morreu Não fique triste, que esse mundo é todo teu Tu és muito mais bonita que a camélia que morreu Eu te tenho um bom بتrar e façade Eu te tenho um bom Eu te tenho um bom Se inscreva no canal Eu já cansado desta vida da cidade Fui pra colônia plantar com um amigo meu Eu plantei milho, plantei soja e batata Plantei feijão, mas tudo só do fumo e deu Falei pra ele, espere aí meu padrão Vou plantar fumo porque só fumo que deu O fumo deu, o fumo deu Vou plantar fumo porque só fumo que deu O fumo deu, o fumo deu Vou plantar fumo porque só fumo que deu O meu vizinho que vivia numa droga Plantando fumo como este homem cresceu Tinha uma carroça e uma caneta quebrada Uma égua seca, não sei como não morreu Comprou um trator e uma moto quase nova Pagou na bucha, esse ano o fumo deu O fumo deu, o fumo deu Pagou na bucha, o fumo deu Pagou na bucha, esse ano o fumo deu Eu e o Potacruia fomos pra cidade Na lancheia o garçom nos atendeu Falou pra nós, vão tomar um Kleine Schmuck Eu não dei bola, mas o Potembraveceu Falou pra ele me trazer lá, dois bravos Que eu vou pagar porque esse ano o fumo deu O fumo deu, o fumo deu Que eu vou pagar porque esse ano o fumo deu O fumo deu, o fumo deu Que eu vou pagar porque esse ano o fumo deu Plantando fumo, agora vivo folgado Já tem alguém que até me chama de seu Tenho dinheiro e tenho carro implementado Tomo cerveja porque a miséria morreu Não há motivo pra ficar preocupado Eu planto fumo, esse ano o fumo deu O fumo deu, o fumo deu Eu planto fumo, esse ano o fumo deu O fumo deu, o fumo deu Eu planto fumo, esse ano o fumo deu Eu planto fumo, esse ano o fumo deu Eu planto fumo, esse ano o fumo deu